Fala galera do YouTube, aqui com vocês Sirius Sam, com Tio Luiz. Fala Tio Luiz! Fala galera! Beleza! Aqui estamos hoje anunciando o sorteio oficial do Dead Space 3 Limited Edition e vou pedir para o Tio Luiz explicar as condições para participar. Fala aí Tio Luiz! Então galera, é muito simples participar do sorteio. Basta você acompanhar o nosso detonado nos dois canais, deixar os comentários nos vídeos, apenas o Dead Space 3 e deixar aí, se possível, um likezinho aí para ajudar na divulgação. É isso aí, só continuar acompanhando o Dead Space 3 e a gente vai sortear dia sábado sexta, né? Uma live da sexta-feira do dia, deixa eu ver aqui, dia 15. Sexta-feira dia 15, a gente vai sortear o Dead Space 3 Limited Edition. A gente vai mandar o número de série, não sei como a gente vai fazer, mas já está comprado, já está com a gente, está tudo certinho. E a gente queria compartilhar esse jogo fodástico que a gente está jogando, cooperativo, assim. É isso aí, cara! É isso aí, lembrando que vai ser sorteado um canal, né? Primeiro, a gente vai fazer o sorteio do canal. Então pode ser tanto no meu canal quanto no Sam, né? Você tem que estar inscrito nos dois canais e você tem que ter deixado um comentário nos vídeos. Quanto mais comentários você deixar nos vídeos, melhor para você, mais chances você tem de ganhar. Então, é um jogo fodástico, edição limitada, tá, galera? É isso aí. Então, não percam a oportunidade. Então tá, é isso aí, galera. Vamos participar com força. A gente se vê no próximo vídeo do Dead Space 3. Valeu, falou, abraço a todos. Abraço.